Salve, salve seus lindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Voltei, enfim, após o episódio piloto demorei um pouquinho pra poder trazer o próximo episódio aqui da nossa série Pra trazer o próximo vídeo aqui, mas estou de volta, demorei um pouco, vida tá uma loucura, mas estou aqui Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer umas rides com vocês, mostrar um pouquinho sobre a evolução da nossa base E também um pouco sobre o que eu encontrei em off e sobre o que eu fiz em off Começando que sim, eu joguei um pouquinho em off, eu estava preparando um vídeo pra postar como shorts Aqueles vídeos curtos que parecem uns stories, sabe, que dá pra postar aqui no YouTube Acabou que eu não consegui produzir o vídeo direito E enfim, então eu vou mostrar pra vocês aqui coisas que eu consegui nesse meio tempo Primeiro, aqui no mapa, o lugar onde eu mais ridei esses dias que eu joguei em off Eu ridei aqui a floresta de Lixac e a fábrica de Malinovica A fábrica, como todos já sabem, e pra quem não sabe eu vou estar dizendo aqui agora Serve basicamente pra vocês farmarem material Material e também componente, porém muito mais material do que componente E aqui na floresta Lixac, porque dá pra encontrar aqui alguns tipos de armas E também dá pra encontrar a roupa de caçador E se eu não me engano uma mochila, um tipo de mochila que eu não encontrei, mas também dá pra encontrar Foram os dois locais onde eu mais ridei aqui E é isso, nessas rides que eu fiz Basicamente eu consegui juntar um pouco de material, terminar a base A zona de quarentena, se eu não me engano no primeiro episódio eu não tinha E aqui o alojamento também não tinha, eu construí Reparei alguns itens aqui na estação de reparo E é isso, os itens que eu consegui de armas, eu consegui dois arcos compostos Que é basicamente esse arco aqui Eu não sei se ele é muito bom, na minha outra conta eu tinha também alguns deles Mas eu não utilizei, eu posso utilizar aqui em algum dia, em algum episódio com vocês Encontrei essa blaze aqui, que foi a melhor arma que eu encontrei até o momento Encontrei algumas facas Encontrei isso aqui lá na fábrica, encontrei duas chaves inglesas A pá que eu já tinha, alguns pés de cabra, coisas básicas E roupa, tem só o básico aqui, capacete, um moletom, algumas roupas básicas aqui, nada demais Na parte de suplementos, como eu posso dizer, munição, coisas do tipo assim Material que não são destruídos Temos aqui munições, alguns tipos de munições que eu encontro com os bandidos lá da fábrica Alguns filtros de óleo, pregos, cordas, algumas flechas, álcool E curativos que eu coloquei para fazer alguns para ter enquanto a gente fosse fazer a raid Essa aqui é a minha segunda tentativa de gravar vídeo Já vou admitindo logo isso aqui Eu gravei um vídeo antes, mas achei que não ficou tão legal Achei que a qualidade do áudio não ficou tão legal Porque o som do jogo ficou muito estourado Eu espero que nesse aqui não fique E que minha comunicação fique um pouco melhor nesse aqui Vou estar reequipando aqui o nosso personagem Vamos para uma nova raid O intuito do vídeo de hoje é raidar a fábrica de Malinovica Ensinar vocês basicamente a passar algumas dicas sobre o pá base E também porque a gente precisa de material aqui A gente só tem 14 Isso aqui não dá para a gente dar o próximo passo E qual é esse próximo passo? A gente precisa de uma torre de vigia de nível 3 Para conseguir áreas melhores para lutear Porém, para isso, a gente precisa ter primeiro a estação de energia de nível 3 E para isso a gente vai precisar de 60 de materiais e 3 componentes Componente a gente já tem E a gente precisa agora dos materiais Eu estava utilizando a estratégia de utilizar o combustível para comprar materiais Mas eu não sei se eu vou estar mantendo essa estratégia Eu estou pensando em outra Que no caso seria farmar os materiais raidando E utilizar os combustíveis para poder acelerar o processo Assim a gente consegue upar nossa base com muito mais velocidade Mas eu vou ver se essa estratégia vai ser aplicável Se vale a pena ou não A gente vai descobrir isso jogando Então vamos lá Eu estou com o personagem equipado Vamos apertar aqui na fábrica E vamos lá Eu estou com algumas ideias, galera De vídeos para postar vídeos sem a minha voz No caso, pode ser vídeos feitos de narração Ou vídeos apenas com som de gameplay mesmo Onde eu fazia antigamente aqui no canal Que era da série Abrindo Baús Eu escolhi um local específico do mapa E postava apenas os trechos Abrindo os baús daquele local Para mostrar todo o tipo de loot que podia ser encontrado ali E tudo mais Eu estou com a ideia de trazer esse estilo de vídeo de volta E não só esse estilo de vídeo Como também estilo de vídeo shorts Por exemplo, invadindo um local E matando todos os zumbis no stealth Utilizando alguma arma em específico Então tudo isso pode ser conteúdo aqui para o canal Que eu estou pensando, bolando aqui na cabeça É uma forma de postar, né? Uma forma de trazer esse conteúdo para vocês Essa área aqui está cheia de zumbis Está estranho Vamos lá Então é isso Como eu tinha dito no último vídeo Um pouco das dicas que eu passei Não tenha pressa Principalmente início de base Você está acostumando a base no início Começou a jogar o Mini 10 e 2 agora Não tenha pressa para chegar na raid E sair correndo atrás do baú E sair correndo atrás de loot Porque vocês vão se dar mal É um jogo O Mini 10 e 2 é um jogo para ter cautela Diferente do Mini 10 e 1 Que você pode sair praticamente sem nada na mão E sair ruxando que nem louco Pegar qualquer coisa e ir avançando entre as ilhas No Mini 10 e 2 você precisa de muito mais cautela Por exemplo Contra bandidos Contra zumbis Que são um pouco mais equipados Como zumbi operário Recomendo que vocês aprendam A utilizar O bastão Que é a melhor arma branca do início E aprendam a utilizar a faca Por conta do modo stealth Vocês conseguem Raidar com muito mais facilidade No modo stealth Desde que você saiba fazer Tenha paciência Como assim paciência Eu vou mostrar para vocês aqui na prática Como fazer isso Temos essa área aqui Temos aquele zumbi operário Aqui na esquerda Repare que todo zumbi Ele meio que tem uma programação No caso a inteligência artificial dele Que faz ele se mover Mas de tempo em tempo ele para Nesse tempo que ele para É o momento perfeito Para você ir agachado por trás E dar um golpe Dica que se eu não me engano Eu falei no último vídeo Sempre que vocês derem um ataque back tab Que esse é um ataque especial Para você dar uma punhalada pelas costas Dê outro ataque junto Por exemplo Ataque back tab E em sequência você aperta o ataque comum Porque as vezes Quando o zumbi é Um pouco mais forte Ele é esse zumbi operário O ataque não mata No primeiro Então Essa é a primeira dica A questão da paciência É que muitas vezes Você está em um local Onde tem muitos zumbis Ou muitos inimigos Tipo bandidos E você tem que esperar A melhor oportunidade Para poder pegar um por um Sem que o outro veja Eu vou tentar Me colocar em uma situação Parecida aqui A qualquer momento Aqui vai aparecer Algum grupo de zumbi Bandido Ou coisa do tipo Aqui eu vou mostrar para vocês Bora ir luteando Eu sei que aqui deve ter mais bandido Porque Quase nunca fica só um Tinha uma ali Naquela hora que eu matei Ó Já achei o baú É um baú do marrom Provavelmente os itens Que virão aqui Não são tão bons Mas Ó Veio um item interessante Enfim Como eu ia falando É Uma dica aqui Muito importante para vocês Uma adendo muito importante É que Quando vocês forem raidar A fábrica Ou qualquer local Que seja para Farm de material No caso nós temos A fábrica Nós temos O porto de Nizioia E temos a pedreira É mais importante Vocês focarem Em qualidade do material Por exemplo Nós temos aqui Uma fita adesiva Que ela pesa 1 E dá 2 de material Vocês podem ver aqui Ela dá 2 de material Por outro lado Nós temos a espuma Que ela pesa 1 E ela dá 5 de material E temos aqui também O tubo de metal Que ele pesa 4 E dá apenas 2 de material Então Principalmente nesse início Onde vocês não tem mochila Provavelmente Ou se tem a mochila Tem aquela mochila Bem básica Opa Vale muito mais a pena Vocês Focarem na qualidade Do material Que vocês estão pegando Do item Que vocês estão pegando Porque Vai ocupar menos espaço E vocês vão conseguir Levar muito mais Lute para casa Essa é uma dica de ouro Então Mais uma vez Aqui entra a questão Da paciência Vocês terem paciência Para poder raidar O local Direitinho Devagar E tudo mais Passar por todos Os locais Que tem esses Containers Tipo uma espécie De polo industrial Aqui E isso vai exigir Um pouco de paciência Meu celular Deu uma bugada Aqui Acabaram me ligando No meio da gravação Tive que Encerrar ali A gravação Iniciar outra Estou sentindo Meu jogo Um pouco Lagado Por conta Disso E talvez Eu tenha que Abandonar Essa raid Aqui Principalmente Agora Tem esse zumbi Maldito Aqui na minha Cola E isso Aqui dá um Pouco De trabalho Então Bora tentar Desfistar ele O máximo Possível Aqui Acho que Acabar Tendo que Lutar Com ele E também Esse tempo Que eu tive Que ficar parado Aqui Esperando O retorno Aqui Do Gravador E tudo mais Meu personagem Desceu bastante A moral E também Está com fome E se eu ficar com fome A moral vai cair Mais ainda E Se eu não disse Antes Recapitulando Aqui pra vocês Com a moral Baixa Seu personagem Vai acabar Sofrendo Muito Porque Ele erra Muitos ataques Então Bora abandonar Essa raid Aqui E vamos Pra uma raid Nova Tivemos Que sair Aqui De forma Precoce Conseguimos Formar Até uma Contidade Interessante De material Mas dava Pra pegar Muito Mais Que isso Enfim Retornamos Aqui Pra base Vamos Iniciar Mais uma Raid Bora Aqui Com O Josh Dessa vez Ele está Com a moral Um pouco Melhor Do que O outro Personagem Que eu estava Utilizando E é Isso Vamos Basicamente De faca Eu vou Colocar Uma Uma roupa Melhor Que o vestido Aqui Estou indo Com 29 De espaços Deixa eu ver Se a roupa De caçador Me proporciona Um pouco Mais É A diferença Aqui Não é Não é Muita Mas bora Aqui Com a roupa De De Caça Pelo simples Fato De que ela Dá um pouco De furtividade Então vai ser Um pouco Melhor E Basicamente É isso Bora Uma faca Uma roupa Que dê Furtividade Bora Novamente Lá Na fábrica De Malinobo Vou Tentar Passar Para vocês O máximo Possível De Dicas Para vocês Conseguirem Raidar Esse local Do mapa Que é Super Importante No início Com o máximo De tranquilidade Possível Ter o máximo De segurança Possível Ao vir Raidar Esse lugar Bora lá Primeiro É Só seguir a pista Tá Seguir a estrada A pista Como eu falo Tipo aqui Onde eu moro Eu moro em Salvador Bahia A gente fala Pista Estrada É pista Então tem Vezes que eu posso Falar pista Aqui Você está pensando Pista Tipo assim Uma charada Ou coisa do tipo Não É a estrada Tá Vamos seguir Aqui a estrada Basicamente Até encontrar Algum Algum polo industrial Coisa do tipo Aqui Ó Encontrou um zumbi Fica de longe E espera Mesmo que ele esteja parado Por muito tempo Espera que ele vai se mover A inteligência artificial dele Foi feita pra ele Ficar parado Durante um tempo E depois se mover Depois que ele se mover E parou Ele terá um bom Tempo Até se mover Novamente Aí você vai Se aproxima E dá um golpe Por trás Mas enquanto Se você já chegou Ele já está parado Evita chegar por trás Porque ele pode estar Próximo ao final Do movimento dele Por exemplo Você chegou E achou um zumbi parado Aqui Quando você está chegando Perto dele Pode ser que ele já estava Parado ali há um tempo E ele vira E isso acontece bastante E você pode se ferrar Então Achou um zumbi Eu não sei se ele está parado Ali há muito tempo Ou se ele chegou ali agora Eu vou esperar ele se mover E aí eu vou ter certeza De que o movimento dele Vai estar resetado Ele parou aqui Ele vai ficar um bom tempo parado Eu venho Dou golpe Novamente Dá um golpe Backtab Dá outro golpe em seguida E é isso Dependendo da distância que você está Às vezes o zumbi não consegue te ver Ele está no meu campo de visão Mas ele não consegue me ver Ele se mover um pouquinho O que vale a pena fazer aqui? Vale mais a pena Eu venho aqui por trás Bora passar por aqui E ver para qual direção ele vai Ele veio para baixo? Acompanha Dá dois ataques seguidos Pronto Olha lá Começou a se mover Você já pode ir seguindo Porque ele vai parar E vai ficar um bom tempo parado Coloca na câmera longa Para ver se não tem nada em volta Olha Estou ouvindo o som de outro tipo de zumbi aqui Mas eu não sei de onde que vem Aproxima Dá o ataque Continua agachado Coloca na câmera longa E vai olhando a movimentação Isso aqui tudo é questão de paciência Ó É um pouco arriscado isso aqui Porque eu demoro um pouco Para me aproximar Mas dá tempo Se vocês conseguirem calcular certinho o tempo Vocês podem perder um pouquinho de tempo Na hora da movimentação Mas encontrar Encontrar Encontrei uma lona aqui Isso aqui já valeu A paciência aqui Para poder raidar Esse aqui está distante Ele não vai causar problemas Para a gente Aqui dentro não tem nada Quando você limpa Quando você limpa a maioria Assim você pode se dar o luxo De ter um pouco mais de liberdade Para andar Ó O zumbi colocou a mão para frente É porque ele está te vendo Mas ele não Começa a te perseguir logo de cara Ele começa a te perseguir Depois de um bom tempo Te vendo Então Dá para você sair rapidinho Do campo de visão dele E ele vai se mover Meio que aleatoriamente E aí quando ele parar Você pode pegar Ó Esse aqui eu sei que ele está se movendo Porque eu vi pela sombra Já dá para a gente se aproximar aqui Esse zumbi com o capacete de operário Ele é um pouco mais chato que o outro Esse aqui não tem jeito Ele viu e descobriu a gente Troca aqui Para o bastão Ataque especial É um ataque comum Continua correndo Ele não vai te alcançar A não ser que ele seja o O zumbi corredor lá Ficou esse pouquinho Não precisa dar mais um ataque especial Você pode dar mais um ataque comum Pronto Você consegue matar o zumbi Sem levar um único hit Ó Madeira Isso aqui pesa muito E não tem quase nada de material Se eu não me engano Ele pesa 4 Para dar apenas 2 de material Dá para levar Mas não é a melhor coisa Você pega Leva consigo Caso você encontre algo melhor Que pese menos E dê mais material Você coloca no lugar Você substitui Esse aqui que é o chatinho O zumbi corredor Ele costuma dar um trabalhão Porque ele te alcança com muita facilidade E se ele te acerta Ele acaba Fazendo com que os outros Cheguem em você Você fica lento e tudo mais Bora tomar esse energético aqui Eu espero que essa área Seja uma área de bandido Porque é menos chato Você acha logo o bandido Descobre a posição deles Mata eles E não tem aquela chatice De ficar matando um zumbi Para um zumbi Ó Realmente aqui é uma área de bandido Tem uma aqui Esse já está com pouca vida Eu consigo matar ele mais rápido Deixar a câmera longa Bora lutear ele aqui Na câmera longa Porque caso algum se aproxime Eu já vejo Lanterna Munição Coisa boa Já encontrei mais Outra coisa interessante Kit de ferramentas Dá bastante material Ele está parado aqui Eu não sei se ele parou agora Ó Está vindo para cá Bora esperar ele se mover Que agora é paciência galera Espera ele virar para o outro lado Ou descer Ou subir Provavelmente ele vai subir Ou retornar O caminho que ele veio Aí Subiu Acompanha Quando ele parar Ele vai ter um bom tempo parado E na paciência Vocês dão dois golpes Ó Essa vez precisou de três golpes Porque às vezes Os bandidos resistem um pouco mais Mas nada que se preocupe Ó Munição Como eu tinha dito Dá para farmar bastante Tralha Não vale a pena pegar Sucata Não vale a pena pegar É muito peso É muito peso Para pouco material Vale a pena sim Abrir os porta-malas Dos carros Tanto dá para achar comida Que é importante Para você não perder A moral do personagem Durante a raid Como também Vocês podem ter Uma sorte absurda Como eu tive já uma vez Enquanto eu jogava em off Que é de encontrar Uma bateria de carro Ela É bem pesada Só que em compensação Ela dá uma quantidade Muito alta de componentes E nesse início Aqui é um pouquinho chato De achar componentes Aqui na fábrica Você consegue encontrar Numa boa Com as bobinas De fio Alguns equipamentos Que dão Componentes também Mas Achar uma bateria de carro Já vai ser Um upgrade bom Para cá Eu queria que seja a saída Não vou seguir ali Por experiência de jogo Eu sei que ali Provavelmente deve ser Uma das saídas Da raid E como eu não achei o baú Eu não vou sair da raid ainda Bora vir aqui para cima Chegamos no galpão Pelo visto Está ocupado Por bandidos Não É zumbi mesmo Quando está muito quieto Assim por fora Geralmente é porque Os bandidos já matou A maioria dos Dos zumbis Então Por isso eu tive Essa dedução Que Aqui tivesse controlado Para o bandido Mas pelo visto não Ó O baú está aqui Porque eu sei que o baú está aqui Quando você mata um zumbi Ele dropa Essa bolsa Essa bolsa verde É porque a chave está lá Aqui na fábrica de malinovica Pode dropar dois tipos Pode spawnar dois tipos de baú O baú marrom Que não precisa de chave Não precisa de chave para abrir Os zumbis que vem Eles são um pouco mais básicos E o baú Oliva Que é essa cor aqui Ó Achamos um alono Esse aqui já é muito bom Bora abrir o baú E torcer para que venha O material de qualidade Ou quem sabe Se ela é uma mochila Uma arma Eu não lembro exatamente Quais são todos os luzes Que vem aqui Mas Ó Uma roupa de bombeiro Esse aqui é bom Eu vou tirar isso Roupa de bombeiro Capacete de operário Sobre espaço para Isso aqui Ok Deixa eu ver Esse aqui de ferramentas Pesa 5 e dá 8 de material E é isso Não temos mais espaço para nada É Bora dar uma expansionada aqui Nessa armadura de bombeiro Ela tem carga máxima 10 Pesa 4 Tem proteção contra infecção E 2 de armadura É É bem parecido com Os atributos do Da roupa de caça Com a diferença Que a roupa de caça Tem furtividade E a De bombeiro É proteção contra infecção Eu poderia já sair daqui Mas Como eu sei que aqui Sempre spawna bobina De fio Eu vou entrar ali Só para dar uma olhadinha Vamos lá Naquele mesmo talento Bora pegar o daqui Lanterna Valeu a pena também Sempre spawna algum item Que vem com Com componente Então Como é que seja pouco Aos poucos Você vai conseguindo Farmar bastante coisa Vamos retornar Pelo mesmo caminho É uma dica que eu dou Para vocês Retornem sempre Pelo mesmo caminho Onde você já limpou Que aí tem menos chance De você ser surpreendido Por algum zumbi Ou Está relaxado Na hora de sair da raid E acabar morrendo E é isso galera Basicamente Essas são as dicas Que eu tenho Para vocês Que querem farmar Bastante material Venham para a fábrica De Malinovica Para quem está bem No início da base ainda No máximo Ali nível 2 Aqui é onde vocês vão conseguir Farmar bastante Componente e material E aplicando as dicas Que eu dei Vocês vão conseguir Raidar isso aqui Com tranquilidade Não é um lugar difícil De raidar É um local Que exige paciência Então Olha o total aqui Nós conseguimos Algum Um loot Interessante Conseguimos uma roupa E tudo mais Vocês não precisam De muita coisa No máximo Uma faca Um bastão Com pregos E é isso Basicamente A gente precisa De 60 Materiais Para poder construir Nossa estação de energia Nível 3 Para só aí Podermos Upar nossa torre de vigia Para o nível 3 Que precisaremos De 180 De materiais Então Em off Eu vou farmar bastante Vou raidar bastante Aqui A fábrica de Malinovica Então bem provável Que no próximo vídeo Daqui do canal Vocês vejam Algumas melhorias Aqui na base Ou eu deixo Para deixar Todo o estoque De material cheio E no próximo vídeo Eu faço isso com vocês Mostrando a vocês Upando a base E tudo mais Ou eu posso simplesmente Colocar em postagens Lá no nosso servidor Do discord Ou no grupo Do whatsapp Onde eu vou estar atualizando Por pequenas coisas Que vai estar acontecendo Aqui na nossa base Então recomendo Que entre lá no grupo O link vai estar Na descrição No servidor do discord Também o link Vai estar na descrição E lá vocês podem ter Pequenas atualizações Caso eu upar uma base Ou encontrar um item diferente Eu vou estar postando lá Coisas que são pequenas demais Para colocar em um vídeo grande O vídeo Os vídeos aqui do canal Eu vou estar dando mais importância As raids As dicas A coisas que dão um pouco Mais de conteúdo Para vídeo Coisas pequenas Eu vou estar deixando Lá Para os servidores Para a nossa comunidade Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que tenham gostado Estejam gostando Desse retorno do canal Peço novamente Que me apoiem Continuem deixando like Compartilhem com seus amigos Que hoje o mini deseja Jogos de sobrevivência E tudo mais Em breve Novos jogos Em breve Mais jogos nessa temática Jogos pixelados Jogos de sobrevivência E tudo mais É isso aí Peço o apoio de vocês Entre para a nossa comunidade Venha fazer nosso jogo Ser reconhecido Por quem não conhece ainda O mini dese 2 Para quem não gosta Tem o mini dese plus O mini dese 1 E no geral Jogos de sobrevivência É isso aí galera Muito obrigado A presença de todos vocês Valeu Falou é nóis E fui Tchau 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 Tchau